Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, com a gente não tá nada bem. O Adriano bateu o carro. Pra quem não conhece a gente, eu sou a Ana Alquíris, esse é o meu maridão Adriano. E mais um vídeo no canal. A gente nem ia gravar, né? Mas temos que contar a realidade, né? Fui acordada às sete e pouca da manhã, quase oito, com o Adriano falando. Bati o carro. A sorte que era perto de casa. Pô, é uma agência. Bati de lá na casa do caramba. E aí eu vim desesperada e assim, o carro não vai andar, porque ferrou as rodas aqui. Não, o que aconteceu? Eu tava saindo do estacionamento, olhei tudo e tudo mais. Tá sem estacionamento. A outra condutora entrou num ponto cego. E tomei na lateral aqui da roda da frente. As rodas elas tem que ficar em como? Retinhas, né? E queremos virar, a roda vai pra lá, vai pra lá. O que aconteceu? Tá uma roda reta e a outra roda tá assim. Então eu não consigo controlar a direção. Pra não casar nenhum acidente, parei onde eu consegui aqui e acionei o seguro. É, fica a dica, cara. Aqui é obrigatório só o seguro de terceiros. Mas se você puder, aciona o seguro total, porque é menos uma dor de cabeça. E você não vai ter que gastar nada por fora. E a gente, tipo assim, a gente não queria ver seguro de banco. Porque sempre é muito caro, né? Principalmente com essa ideia do Brasil, que é tudo muito caro. E acabou que o seguro do nosso banco foi a melhor opção. A gente pagou 300 euros e, tipo, cobre tudo. Cobre até se, tipo, a gente quebrar o telefone no acidente. Então... Cobre danos materiais, danos fris. É, eu já falei no vídeo... Minha roupa rasgar? É, eu já falei lá no vídeo de carro. Então, vou deixar o cardzinho aqui em cima pra vocês verem. E vale muito a pena, se vocês puderem. E agora a gente tá aqui esperando o reboque. E eu vou gravar pra vocês como é. O Adriano fez uma... Como que é? Declaração amigável. Declaração amigável, dizendo que vai, né? Arcar com os custos, né? Eu tava sem estacionamento, basicamente... Vai ter que enviar isso pro seguro. Pro seguro, né? Cuidar do carro da pessoa também. Mas a gente aí decidiu gravar porque... Dia a dia, experiências acontecem, infelizmente. Eu ligando pra moça, eu digo... Moço, eu bati aqui, não consigo andar com o carro. Mandou um reboque. Aí ela, tá bom, tá onde, não sei o que. Mas é pra dois carros, o carro seu carro, o carro da moça. Não, é só o meu. A gente, tipo assim... Primeira experiência, a gente também nunca teve carro no Brasil, então... Aí ela... Ah, tem alguma oficina já? Até que tem, mas o meu mecânico, ele é... Tem que marcar a hora com ele, é muito chato. Então, eu falei que não tinha oficina nenhuma, Que ia amar... Que ela ia me indicar, não sei o que. Uma aberta já. Aí eu... Moço, você não tem que pagar por isso não, né? O seguro cobre, né? Ela, o seguro cobre. Graças a Deus. Que não tem dinheiro. Não tem o dinheiro, gente. A gente tá aqui, ó... Na luta esse mês. Então... É isso. Sabe aquela palavra? Pobreza. Então... É isso. A Deus tá, tipo, colocando todos os limites possíveis Pra ver se realmente é isso que a gente quer. Né? Tua mãe fica... Volta pra casa, filha. Então a gente vai mostrar, assim, sabe? Como que é um dia... Quebrei o telefone. Brincadeira. A gente vai mostrar pra vocês como é o dia... Com o carro acidentado. Eu vou pedir pro Adriano gravar como que tá a situação do carro. O outro... Eu não vou poder mostrar porque a gente já não tá perto. Mas é isso. Olá, pessoal. Aqui, ó. Olha o carro acidentado. Olha como a roda ficou, cara. Passou essa lateral todinha. Graças a Deus, foi só essa lateral aqui. Porque se fosse... Tipo, ah... Também aqui dá uma quebradinha no para-choque. Se fosse outras partes... Olha lá, meu Deus. Olha lá. Dá tchauzinho. Que vocês perceberam, ó. A roda tá um pouquinho de virada e a outra lá tá aí totalmente inclinada. Esse aqui é o nosso carrinho que só dá trabalho. Só prejuízo. Então é isso, pessoal. Quando o Rebox chegar, a gente mostrar mais pra vocês. Se eu não já quiser falar mais alguma coisa... Não. Por enquanto é isso, gente. Gente, que vontade de chorar. Galera, estamos sendo revocados. Meu bebezinho. Então, pessoal. Acabou que não deu certo levar o carro lá na mecânica pra tentar consertar. Porque o seguro chegou pra gente, falou que a gente tinha direito. E quando chegou lá, eles leram todo o nosso seguro. E a gente não tinha direito a donos próprios. A gente tinha direito a rouba, vidro, várias outras coisas. Mas a donos próprios a gente não tinha direito. E acabou que a gente teve que trazer o carro pra casa. Porque o próprio lugar que a seguradora ofereceu pra gente falou que não valia a pena consertar o carro. Falou pra gente levar já pro lixão. Então a gente teve que acionar o reboque, trazer pra casa. E aí a gente meio que ficou sem poder usar o reboque. Porque a gente já tinha passado o limite do reboque, eu acho que por mês. Não sei. Não entendi. E aí a gente ficou um mês com o carro parado. Porque a gente não tinha pra onde levar. A gente tentou ligar pra várias mecânicas. Ninguém vinha aqui em casa pra poder dar uma olhada no carro. Pra gente saber o que a gente tinha que consertar ou não. Acabou que o Adriano conversou lá no trabalho dele. Que tava sem o carro e tudo mais. E tava, tipo, extremamente cansativo viver sem o carro. Porque o Adriano tava no período de provas da faculdade. Então ele tava levando uma hora e meia pra chegar na faculdade. Depois uma hora e meia pra chegar no trabalho. Só que o intervalo da faculdade pro trabalho que ele tinha, sabe? Pra sair da faculdade e ir pro trabalho era antes de 30 minutos. Então, tipo, tinha dias que a gente tinha que gastar dinheiro com o Uber. Então tava saindo muito caro a situação. Aí ele comentou lá no trabalho. E um dos funcionários gosta muito de mexer em carro. E ele falou assim, ah, posso ir lá, dar uma olhada, ver o que tem que consertar. E, tipo, te ajudo. Aí ele veio aqui e falou que precisava mudar o amortecedor. E de estética precisava mudar o guarda-lamas. E aí a gente ficou se preparando, né? Pra poder comprar essas peças. Porque também não tínhamos dinheiro. A gente acabou entrando num grupo de Facebook pra tentar comprar o amortecedor. A gente comprou o amortecedor nesse grupo de Facebook. Pagamos 25 euros. E aí no dia que o amigo do Adriano veio aqui em casa pra consertar o carro. Ele falou que o amortecedor não servia. Então a gente perdeu 25 euros. Mas aí esse amigo do Adriano levou ele no lugar onde vende peças usadas. E comprou com ele o que precisava. Tanto o amortecedor quanto o guarda-lama. Tipo, essa parte estética. E saiu 30 euros. Tudo. Tipo, por isso que a gente pagou praticamente uma peça. Lá nesse lugar ele conseguiu comprar tudo. E o carro, tipo, ficou como se fosse novo. Eu vou mostrar pra vocês. E, tipo, surreal, né? 30 euros ele conseguiu comprar tudo. Acabou que esse amigo do Adriano trocou as peças. Não cobrou nada, graças a Deus. Eu sempre falo que ele é um anjo, assim. Ele não cobrou nada pra consertar o carro. A gente também não tinha muitas condições na época. Então, graças a esse amigo do Adriano, a gente conseguiu recuperar o nosso carro. Depois de um mês com ele parado. A gente finalmente conseguiu recuperar o nosso carro. E ele tá andando por aí de novo. Então, a gente tá agora mais tranquilo. Foi um mês de muito estresse. De muita vontade de, tipo, cara... Vontade de desistir, assim. Porque a gente ainda tá nesse período que tudo é muito complicado. E aí as coisas ruins acontecendo, tipo... É horrível. Mas, assim, foi uma sensação horrível também. No dia que o Adriano bateu e ele me ligou. Eu fiquei desesperada. Porque eu fiquei com medo dele tá machucado. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, assim. O carro que ficou pior foi o da moça. Que bateu nele. Então, a gente pagou o conserto dela, né? O carro pagou, entre aspas, né? O seguro cobriu o conserto dela. E o dela ficou muito pior do que o nosso. Então, graças a Deus, o nosso foi, tipo... Problemas que a gente conseguiu consertar. Que a gente conseguiu resolver. E agora é bola pra frente. Continuar aí caminhando com o nosso carrinho. Graças a Deus, deu tudo certo. E a gente já tá com ele. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like. Se inscreve aqui no canal. E me segue nas minhas redes sociais, que é Ana Alquires, tá bom? Um beijo. Até os próximos vídeos e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho